Essa mão e olha na câmera Fala galera Aqui quem fala o Pedro Me estou ajudando mais um vídeo para o Face Hoje é um vídeo de lá cortar o cabelo Vamos lá Gente, eu já estou aqui no carro Como vocês podem ver A gente já está chegando lá na Qual é o nome da loja mesmo? No salão de cabelo neiro Salão de cabelo neiro E eu vou cortar minha juba Vai cortar esse cabelão gigante, Pia? Uhum Está muito grande, não é? Está parecendo um capacete? Não está, não Aqui mudou bastante Como era de si Manda um oi para a mamãe Oi mãe Eu estou com a mão de minha máscara aqui Agora o apelido do bebê é Claríncio Olha, está gordinho, está redondinho Vai rapar o cabelinho, bebê? Pode rapar, né? Vamos rapar tudo, deixando zero Não? Vai ficar bonitinho Está aí meu bebezinho Está gatão agora? Estou gatão É, está bem bonito, né? Cortou o cabelinho? Ah, que legal, hein? Não, 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 não